Fábrica de Imóveis Santa Emília, direto da fábrica, não importa o tamanho do seu quarto, é de solteiro, é de casal, eles vão fazer pra você, é só trazer as suas medidas em uma das lojas, tá? Loja especializada em dormitórios, casal, solteiro, armários modulados, bancadas pra micro, diversos modelos de cama você vai encontrar aqui, e vários padrões, marfim, mogno, colorido, com várias opções. Gente, o legal é o seguinte, é ir em uma das lojas, trazer as medidas e fechar negócio. Negociar, eles são muito bons nisso, tá? Inclusive se você quer um dormitório como esse aqui, ó, com este acabamento, é só vir correndo pra cá, eles fazem pra você, traga as suas medidas, venha correndo e não perca tempo. Se você quer fazer um plano com ou sem entrada, eles fazem pra você. Se você quer em 18 pagamentos, eles fazem pra você. O legal é negociar, vou dar um exemplo de preço, mas é só um exemplo de preço. Seu dormitório tá na sua cabeça, então traga as medidas e converse com eles, tá? Aqui, ó, esse é um armário modulado com vão para TV e vídeo. Dez parcelas do jeito, você tá vendo aqui, ó, dez parcelas de R$ 225, tem outros acabamentos como nós falamos, tá? Não perca tempo, todas as lojas abrem aos domingos. SBC Móveis na Via Anchieta, Interlar, Interlagos, Interlar, Aricanduva, Casa Imóvel em Pinheiros, Teodoro Sampaio 1539 em Pinheiros, Monteiro de Melo 208 na Lapa, Jabaquara 686 na Praça da Árvore e Jurubatuba 344 em São Bernardo do Campo. Telefone 3814 2073 3814 2073 Santa Emília, é loja da fábrica esperando você, não perca tempo.